Vai na Ponta Negra, curte o pôr do sol Hoje é sexta-feira, quero amanhecer Brinca com essa barra embaixo do lençol Padrugada fria, só eu e você Vai na Ponta Negra, curte o pôr do sol Hoje é sexta-feira, quero amanhecer Brinca com essa barra embaixo do lençol Padrugada fria, só eu e você Tarique, faz a régua, tô chique Vou piar nesse baile, be, hoje a noite é longa Traz 20G, neblina vai subir Conscriada a vila, só paro quando o dia raiar Acho que eu não mudei tanto assim Bem-vindo a capital mais uma vez, my lady Sirup no copo, estou e quero derrubar Na Amazônia, baby, você não tá sozinha Tarique, faz a régua, tô chique Vou piar nesse baile bem, hoje a noite é longa Traz 20G, neblina vai subir Conscriada a vila, só paro quando o dia raiar Vai na Ponta Negra, curte o pôr do sol Hoje é sexta-feira, quero amanhecer Brinca com essa barra embaixo do lençol Madrugada fria, só eu e você Vai na Ponta Negra, curte o pôr do sol Hoje é sexta-feira, quero amanhecer Brinca com essa barra embaixo do lençol Madrugada fria, só eu e você Vai na Ponta Negra, curte o pôr do sol Hoje é sexta-feira, quero amanhecer Brinca com essa barra embaixo do lençol Madrugada fria, só eu e você Vai na Ponta Negra, curte o pôr do sol Hoje é sexta-feira, quero amanhecer Brinca com essa barra embaixo do lençol Madrugada fria, só eu e você